Ouro boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo e hoje vou ensinares como fazer um espetacular tanque de guerra que dispara com um canhão e uma trilhadora. Você deixar nos comentários, queria um tanque e aqui está o fruto do vosso comentário e eu espero que gostem. Este tanque parece um bocadinho complicado pessoal, mas não é, só demora um bocadinho a fazer e não fica caro não. Eu só gastei uma libra para comprar os paletinhos de picolé, o resto dos materiais eu tinha em casa e é provável que vocês também tenham. Pronto, uma libra é 1,30€ e em reais eu não faço ideia, mas são paletinhos de picolé então não é assim muito caro, ok? E uma coisa pessoal, vocês têm que ter cuidado porque este canhão tem muita força mesmo, chega até 8, 9 metros, então é importante vocês usem óculos de proteção e não disparem contra ninguém, ok? E pronto, tem uma metralhadora, na metralhadora vocês podem usar fósforos ou paletinhos de dente, se usarem paletinhos de dente tem que ser mais cuidadosos. Então bora lá pessoal, primeiro vamos começar de imprimir este template, eu deixei o link na descrição, vocês carregam nele e depois é só carregar em imprimir que vai estar tudo à medida pronto para vocês fazerem este super tanque. E a primeira coisa, vamos começar a fazer as lagartas, é só pôr o paletinho lá e desenhar desta maneira, bastante simples e de seguida vão cortar o excesso usando alguma coisa cortante, ok? Mas tenham cuidado, se vocês forem crianças, peçam ajuda a um adulto. Agora cole uma parte à outra e para que fique tudo bem alinhado vocês pressionem contra alguma coisa. E eu marquei aquela parte ali, que é para pôr uma parte da mola, agora se as vossas molas forem mais pequenas ou maiores não faz mal, o importante é que fique mesmo lá no centro, ok? Por isso não se preocupe, eu vou precisar de fazer duas pecinhas destas. Agora para conectar as duas vou precisar de cortar dois pedacinhos, um de cada lado daquela parte que diz 10, ok? Estou a usar uma pequena serra para o cortar metal, mas vocês podem usar uma tesoura se quiserem. É mais rápido mas não fica tão perfeitinho. Ponham cola neste lado. E façam muita pressão nesta parte para que fique mesmo encostado à mola, ok? Para fazer um ângulo de 90 graus entre essa parte das lagartas e essa parte, porque é para juntar com o outro, ok? Ah, ok, mas não sei se estou a fazer-me entender. Agora nesta parte ponham cola nos dois lados. E juntem a outra. E para ficar tudo certinho, convém vocês pressionarem contra a mesa, ok? Vou precisar de uma garrafa. Mas não pode ser aquelas garrafas de água, tem que ser uma de suma, ok? Coca-Cola, Fanta, isto é uma bebida energética, que eu não sei pronunciar muito bem o nome e aí posso ser muito gozado nos comentários. E porquê que tem que ser de refrigerante ou coisa do gênero? Porque tem aquela parte maior, porque o refrigerante tem pressão lá dentro, então eles fazem uma tampa em que é preciso dar mais volta, ok? E assim o vosso tanque vai rodar mais voltas, então é só por essa questão, ok? Ponham cola e depois é só colar. Mais ou menos centralizado, ok? Vou precisar de cortar 10 palitinhos. Bem pessoal, está ali a marcação de quanto é que é o palitinho de 10, mas o que pode acontecer é que pode ser um bocadinho maior ou mais pequeno. Vocês vão lá e ajustam, ok? O importante é que passe um lado ao outro e só passe um bocadinho para fora, um pequeno excesso, que depois vocês passam com a lixa, ok? Porque isso vai depender um bocadinho dos vossos palitinhos. Agora vão juntar duas molas, desta maneira. E vão cortar ali para ficar como um molde. Não se preocupe se não ficar muito certinho, depois dão um jeito com a lixa. E agora com cuidado é só cortar. Pessoal, atenção nesta parte. Vocês têm que pôr a parte lisa de uma parte com a parte lisa da outra. Só assim é que vai ficar bem, ok? Porque se vocês fizerem o molde do mesmo lado, vai ficar mal. Não sei explicar muito bem agora, mas façam sim, ok? E agora é só cortar outra vez. Vejam agora. Curtei ali nove. E agora é só colar. Bastante simples. Claro que vocês podem alterar estas partes como vocês quiserem. Eu até fiz uma coisa bem fixe, que é... Fiz um tec, mas com dois canhões. Ficou muito maneiro mesmo. Só que não pus em cima desta parte que roda, mas pus assim de lado, encostado de lado. Mas depois eu posso fazer uma demonstração para vocês verem as diferentes coisas que vocês conseguem fazer mais ou menos com... Com este template, ok? Vejo aqui em caixa. Isto é que faz a parte de rodar o tanque. Acho que muita gente pensou que era complicado fazer esta parte que faz rodar. Mas é bastante simples, é só uma garrafa de plástico. Agora vamos fazer o canhão, pessoal. Vejam aqui, esta parte... A parte de baixo do template. Portanto, vocês sempre lixarem um bocadinho. Ponham cola nesta parte do palito. Nesta parte, pessoal, eu estou a usar cola quente. Mas vocês devem usar uma cola instantânea, ok? Fica muito melhor. Porquê? Porque o canhão é poderoso. Então, se vocês não puserem cola como deve ser, ele pode desmanchar-se. Então, convém que vocês usem uma cola melhor. Eu estou a usar aqui cola quente porque é mais fácil para eu fazer os tutoriais. Porque é um bocado complicado eu estar com as mãos esticadas e muitas vezes eu toco na cola. Então, eu acabava sempre de ficar com as mãos estragadas quando fazia com essas colas rápidas, ok? Mas pronto, vocês usam essas colas rápidas que fica melhor. E se forem crianças, peçam ajuda a um adulto nessa parte, ok? Muito importante, pessoal, nesta parte é os encaixes. Vejam como é que é os palitinhos. Para ficar um quadrado bom lá dentro, tem que ficar por esta sequência. Agora mais palitinhos. E atenção agora aqui como é que vocês vão deslizar aquela parte do canhão para baixo. Ponham cola, façam ali uma linha para marcar onde é que fica. Depois é só colar de um lado e do outro. Vejam aqui. E vão pôr esta pecinha aqui em baixo. Pronto, pessoal. Se a vossa pecinha for um bocadinho mais pequena ou maior, vocês vão ter que ajustar. Tem que ficar mesmo perfeitinho ali. Tem que ficar ao mesmo nível do palitinho de baixo, ok? É muito importante mesmo. E depois põe aquele palitinho assim de lado. Não interessa o lado que for. Começado um lápis. E se ele não caber lá dentro, vocês vão ter que desgastá-lo depois, ok? E o tamanho. Tem que ser do tamanho daquela parte do cano em si mesmo. Pronto, como ele não cabia lá dentro, eu o desgastei com cuidado. E tenham atenção como é que vocês cortam, ok? Tem que ser sempre na direção oposta às vossas mãos, ok? Porque muitas vezes, quando era pequenino, cortava-me porque cortava ao contrário. Então pronto, aprendi com os meus erros. Façam este cortezinho. Deixem mais ou menos dois centímetros da ponta e façam-se, desgastem desta maneira. Vejam que aquele corte vai parar naqueles dois palitinhos e não no um que está do outro lado. Tem que ser na parte dos dois. A necessidade de um elástico. Este elástico é aquele usado pelas costureiras, ok? E a força do vosso canhão vai depender unicamente desse elástico. E tenham cuidado quando puserem um elástico. Aquela parte do corte tem que ficar livre de elástico. Não pode ficar lá nada ou a obstruir essa parte, ok? E no final podem pôr um bocadinho de fita para ficar mais forte essa conexão. Vejam onde estão os dois palitos. Passam um elástico de um lado e do outro. Vejam que tem que ficar lá parado. Se não for, então vocês têm que desgastar um bocadinho mais o lápis que estiver lá dentro. E muita atenção nesta parte de prender o elástico para ele não escapar depois. Vocês esticam assim mais ou menos. E vão dar duas ou três voltas. E reparem no excesso. Dobram para dentro e põem fita por cima. Assim vai ficar muito mais resistente. E assim vocês vão conseguir brincar por muito mais tempo com este brinquedo. Agora para carregar, vejam aqui. Vão precisar de alguma coisa para empurrar o lápis para fora. Depois é só tocar. Agora na parte de colagem, muita atenção pessoal. Vão pôr cola no lado em que tem só um palito. Porque se puserem ao contrário, vão precisar de empurrar o lápis de baixo para cima. Então, se puserem assim, é mais fácil porque só têm que tocar de cima para baixo. Acho que perceberam, né? E nesta parte, ponham só um bocadinho de cola na ponta do palitinho. Isto para quê? Para que onde fica a palinha presa, não tenha cola. E assim vocês, quando a palinha ficar fraca, vocês conseguem trocar. Sem precisar de colar tudo outra vez. Essas coisas, vejam aqui. Pronto. Conseguem pôr e pôr outra. Ah pessoal, e estas palinhas não são das melhores. As melhores são aquelas do McDonald's. São muito rígidas mesmo, ok? Aqui mais um teste. Ah, e uma coisa. A metralhadora, quanto mais fundo vocês põem o palito, mais alto vai. E quanto mais a pontinha vocês puserem, mais para baixo vai, ok? É só para vocês regularem os disparos. Pronto pessoal, chegamos ao fim. Eu espero que tenham gostado. E se vocês gostaram mesmo, deixem aquele like muito maroto que ajudou bastante na divulgação e avaliação dos meus projetos. E se tiverem mais sugestões, deixem nos comentários e de preferência difíceis. Porque eu gosto de surpreender-vos com coisas que vocês nunca viram. É. E pronto, chegámos ao fim. Muito obrigado por ter assistido e até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, sal.